O jogo que é o tempo que vocês vão chegando aí na live Porque hoje não vai ter RP, então já adiantei que hoje não vai ter RP Não me enche o saco, viado Ai, cadê o replay? Hoje não tem, viado Hoje é sábado, hoje nem ia ter live Mas eu tenho que fazer essa parte desse Oh! Meu patrocinador Chapei Hoje tem que fazer O Onse Human, beleza? Então... Mas é isso Você tá vendo o chat por aí? Tô, tô vendo os amores Você tem alguma coisa pra falar pra galera? Queria agradecer todos os comentários legais aí, chat Oi, Thiago, hein? Que princesa Tá banido da LivePix O que ele falou? Ela falou que eu sou bonito, pode continuar Pode ir, pode continuar aí sua declaração Muito obrigada pelos comentários positivos, galera Que morena Mais criança Fala, Anadias 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 é mais linda que o BK Concordo Muito fácil, gente, obrigada Muito fácil, gente, obrigada O que eu comprei É o Sublet É seis meses de Sublet É, isso mesmo Porque eu não sei Não vou mexer com essas paradas aqui não, viado Coisa esquisita Tá falando comigo aqui É nós Você não tá ouvindo Pra essa parada aí, viado Se o Sublet Pedro é, viado Por que que eu tô calmo hoje? Não, tô tranquilo Né? Nós tá tranquilo Deixa eu ver esse react aqui, chat Anônimo mandou cinco reais Fala, Anônimo Opa, Thiago, boa noite Quem é essa mui boa da peste? Quem é essa mui boa da peste? Ó, mulher boa da peste Entendi Eu falei, vai tomar banho quem falar da minha mulher, né? Mulher Pronto Beleza Vai Fendindo o ser humano Estralei o dedo, ó Entendeu? Fez o que eu fiz Cara, não comece, tio Azaraneca Eu já vou ficar puta logo cedo Vai, mulher Não ia embora? Não? Chapei Você tá engraçadinho, né, Thiago? Você tá querendo ficar solteiro Chapei, viado Vai, vai, vai Quem concorda aí que o Thiago tá querendo... Pera de falar Nem a pau O que que é isso? Deixa eu ver Que porra é essa? Ah, o que rolou? E a gente não... Eu nem prestei atenção no react, viado Valeu, Du Muito obrigado pelo... Agradece esse aqui, ó Pelo subir aqui, ó Deixa eu ler Adriano Couto Couto o quê? Meu Deus, é turco Desculpa Adriano Turco Adriano Turco 01 Isso aí, fala aqui a quantidade de tempo Dois meses Isso, beleza Eu nem vi que concordou com mandar 40pm só pra uma invasão em favela roubada E os caras simplesmente pegou e falaram o quê? Ah, se tu não concorda, então vou te retirar Então pronto Tá, galera, é o seguinte Isso aqui eu vou deixar pra ver depois A calda dessa live aqui vai se jogar o jogo Então essas ideias Vou adiantar porque, entendeu? Senão vou terminar essa live lá pra duas horas da manhã e aí não vai dar certo, beleza Vamos dar então o chat Humilde Pra galera aí que for acompanhar, quiser ver o joguinho, já é Não vou jogar roleplay hoje, viado Então não me enche o saco Demorou, galerinha Do Twitch Então quem quiser me assistir Por mim Sendo streamer Não pelo conteúdo Beleza Se não quiser também já mete o pé que eu tô E aí, BK Cadê o BK delas, mano? Antigamente Uma semana atrás você tava aí, ó Todo pra frente Ela não escuta não, Jason Agora tá todo apaixonadinho Não escuta, viado Todo viadinho Você lascou Isso mesmo, manda mais dinheiro pra mim, seu trouxa Seu otário Tão pagando 30k no mínimo pra tu fazer lá no final de semana Ei, seus trouxa Então não Quer jogar aqui um pouco? Como é que eu te amo? Você não explica as coisas, aí dificulta pra gente, Thiago Vai, senta aí Trope, vou deixar ela jogando um pouco agora aqui Tá, aprende, mulher Pega, bota o fone Nossa, Thiago, esse fone fica muito faltado O que é isso? Ah, então bota o azul Ha, ha, lascou Viada, ele tem Eu acho que ele tem um Um, um, um Um urso de Ah, ele já BK, o Mitch não vai voltar? Cara, eu não sei, velho Eu só quero comer, mano É, ele contou o cabelo dele Pra ficar na régua Vaza daí Ah, é assim É, segunda-feira Eu quero ver o que vocês vão falar Peraí, você não tá ouvindo ainda, né? Tá ouvindo? Não? Certeza? Sim Ele tá falando que a Ana dele Ué A gente tá ligado essa parte também Como é que vai ouvir? Pronto Ah, não é assim Ah, vai Eu preciso dormir Ó Se ficar bagunçando O viado já sabe Vai todo mundo tomar banho Ó Aqui controla W, A, S, V Ah, não, Thiago Eu não vou jogar, não Ué, então Senta aí pra quê? Infeliz Porque você pediu Fala direito Direito Quem manda aqui o senhor? Nem tô afim Ó Não vai não? Não, Thiago Pelo amor de Deus Eu já te falei Eu não sei jogar Você tem que ensinar antes Então, eu tô ensinando antes, meu Deus Aqui, Jesus Ó W, A, S, D Ó Movimenta aí o boneco Aprende aí Isso Aí, viu? Aí, você joga com esses dedos assim Entendeu? E você me larga aqui E vai embora Qual é o objetivo do jogo? O objetivo é Qual tá onde é isso? Não, eu prefiro conversar com o chat Olha Lascou Mas e aí Minha gameplay vai ficar parada, né? É Problema só Então levanta Peraí Nossa, tá muito afogada, hein Mô Anelisa Vê eu ver direito O ladrão Tá certo? Posso conversar com o chat? Vai, conversa com o chat aí Certo Oi, gente Posso tirar esse vídeo? Tá Pode, ué Eu vou fazer o conteúdo Pra vocês Eu vou ficar julgando Só os viadinhos no chat Para de falar assim da galera A galera é minha Eu falo do jeito que eu quiser Vocês estão vendo, galera? O streaming de vocês? Isso mesmo Muito linda, obrigada Meu casal Corre, minha mãe não pode ver isso não Não? Minha mãe acha que eu sou bebê O tipo de conteúdo que você fazia antigamente Corre 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 O Thiago A gente tá na hora já O BK tá tudo Iegs O BK tá tudo Iegs Tem que correr Não sei, mas eu tô esquecida Normal, Ana, dias ele diz merecer nós Pois é O Thiago tá muito mal educado Deixa eu virar esse câmera um pouco Para mim também Porque eu acho que ainda tem o meu espaço Aqui, né? Claro, vem pra cá Tu tá escondidinho Obrigado Vamos fazer tag de casal Vamos lá Isso Cara, eu fiz uma caixinha de perguntas esses dias E perguntaram muito como a gente se conheceu Eu vou falar então Vamos lá Gente, gente Eu perdi no meu patrocínio Quando tá jogando jogo Não, vai falando Vai jogando Não, vai jogando isso Vamos jogando Vamos lá, gente A gente se conheceu assim Minárnia É, Minárnia E a gente saiu Pela primeira vez Aí, nós saímos também Mais algumas semanas Aí depois de umas três semanas Mais ou menos O Thiago me pediu Namoro Aí, é isso Nós estamos namorando Dia nove Completando um mês De namoro Viado Viado Ah é, é Batins Batins, você sabe que você é virgem, né? Viado Vamos pra próxima perguntinha Gente, o que vocês acham de eu fazer uma caixinha de perguntas E depois ver o Thiago responder no live? Que eu acho que fica melhor Porque mandaram muitas É O que mais que perguntaram? É, lembro Fala aí Que eu respondo O Biquinho, a moto é muito barulhenta Não dá pra escutela de jeito nenhum Não, gente Eu não sou do Exército Eu estudava em colégio militar Aí, por isso que eu tenho foto com farda Mas não sou Porém É Um concurso que eu quero prestar no futuro É Deixa eu ver se eu consigo abrir a minha caixinha de perguntas Foi esses dias aí Talvez eu ainda assim Fica mais fácil Pra poder E esse sotaque que tu é da Bahia? Eu nem vou falar do teu, gatinho Não, ele deve ser Bahia, não sei Certeza Ai, é isso Ai, que legal X7 mandou 5 reais Bequinho, a mulher quer pocar um Dark VC Tá enrolando ela Porque foi o da Aliança É, tão difícil que em 3 semanas já agarrou, né? Gatinho Você não gosta engraçadinho Tá aprendendo com você Não pode bater em live, né? X8 Bora Uma guerrinha Você acha que você aguenta, né? Gente, faz aí Quem vocês acham que ganha no soco? Eu ou o Thiago? Ah, eu vou contar Galera Esses dias A gente foi no parque de diversões Ah, meu bicho morreu de novo, velho Cara, o Thiago Eu nunca ri tanto na minha vida, gente Brinquedo assim de criança Ô, me ajuda aqui, viado Eu nem me concentrei no brinquedo De tanto que ele tava gritando Vou mudar que essa mulher não para de falar Pera aí Só pica aí, só pica aí Pode continuar a história Não, pode continuar a história Ah, eu tenho injeção Pode continuar a história De tanto que ele tava... Sério que você me pô? Não, não vou ter, não De tanto que ele tava gritando De tanto que... De tanto que ele tava gritando Cara, ele tava gritando muito E ele ficava segurando a minha perna Anelisa, Anelisa Gritando, horrores Vai ficar porjando a história de bandido Não, porjando Cara, a gente vai de novo E eu vou gravar pra vocês Tanto que a gente foi em outro Cara, é só porque Tava com cinto de segurança Porque se não tivesse O Thiago tinha voado até a mão Cara, foi muito bom Ai, que bonitinho, vida Não, gaquinha Vai pro próprio fazer, viado Vai ver Tô de ag não Não, viado Quem é a Yagi é ela Eu sou o que? Eu sou um... Eu sou... Eu só tô, entendeu? Vivendo, existindo, jogando Olá, olá Que beleza É, viado É, viado Fazer live de casal ninar É triste, né, viado Que eu falo Não triste Mas é Diferente, né Gente John mandou 5 reais Salve, biquinho Seu lindo Me segue no Instapart Eu tenho 19 Manda 100 Não, 200 Quentinhos no meu piques Ué, centinho 16 Nunca tive Tem 19 Achei que era 16 Ah, é porque Minha live não pode falar, né Ok Que tem 16 Que tem 16 Já fez O biquinho é vergonhoso Ele... Como ele foi com você No primeiro encontro Gente O Tiago Ele é uma pérola, né Primeiro encontro Ele me chama pra jantar E ele vai de chinela E blusa de time No jantar Restaurante A noite Junta, junta O que é junta? Entendi Tô bem, moço É meme isso aí? Tô errado, chat E de chinelo No primeiro encontro Parece que é um Ah, falta quantos minutos? Deixa eu ver Falta 10 minutos Tá, tem 10 minutos ainda, vai Manda a próxima Olha lá A galera confundiu comigo, viu Que bom Feliz que o seu chat te apoia Feliz que o meu chat me apoia Como um streamer, né Muito legal Isso Galera gentil, né Que se diz Ô, gringo Peraí de falar com meus amigos aqui Galera, eu mudei Porque a mulher aqui Tá enchendo o saco aqui, viado Já é Pode falar, velho Tô brincando Gente, o Tiago Ele fala essas coisas Mas é só pra vocês Ah, é? Só pra vocês Tá falando abaixo, pô Tá me ouvindo, infeliz Me fala assim Mark mandou 5 reais Nicolândia é paulera demais Qualquer um tem medo daquilo Não, mas não foi no Nicolândia Que não é só aí, não Não, não foi, gente Você assiste o D.K. na semana? Sim, gente De vez em quando Eu entro nas lives dele Talvez ele não tá falando besteira Porque assim Ele não pensa antes de falar, entendeu? Com você Ele é todo bobinho Até mais que o bobinho Oh, é? Você está dizendo, né? A galera que me conhece de verdade Sabe que eu não sou assim Não é nenhum Aham A galera tá vendo Sua mudança A galera sabe Que eu gosto de safadeza E sacanagem É, a Sandrinha também vai saber Daqui a pouco Tá bem que eu já conheci ela Dar um papo com ela, né? Vamos ver se ela aprova Olha só É chato eu sou Mas É o que eu falo, né? Contra provas não dá Não há argumentos Eu deixo ela opinar, hein? Toma paz Se trair já sabe, né Bequinha? Não, gente Se ele trair Eu coloco lá na mesa E deixo ele escolher Tem metralhadora Tem dor Tem Tem pistola Ele escolhe Pistola Exatamente A mulher sempre tem razão Concordo demais com você O Biquinho, ela tá solteira? Não Não? Não Não estou, não Ele ainda não aprontou, não Tem fajutinha Fala aí da tua fajutinha Fala aí pra galera o tamanho que é a tua pistola A fajutinha Outra coisa Tanto que eu até comentei nesse vídeo Pra vocês verem como o Thiago Ele é sem noção Ele faz umas brincadeirinhas Muito sem graça Muito sem graça Vem, aparece aqui pra galera Você tá escondido Coisa chegou aqui, ó O lanche chegou Chegou já essa pérdida ali Vai lá, Thiago Bora, joga aí, ó Mexe aí no mouse aí Fala com a galera aí Então eu vou falar com a galera do chat Ainda bem que o Thiago saiu, né? Faz maquiagem bom, o BK Eu queria fazer, gente Só que eu ainda tô amolecendo ainda Agora aproveita que ele saiu e conta as perolas O Thiago saiu E deixou aqui com vocês pra gente conversar um pouquinho Isso mesmo, gente Temos que... Tô cuidando do Thiago Colocando ele na linha Porque ele tava muito fora Você tá linda, né, Dias? Você tava com sinfone aqui, pai, ó Muito obrigada Chega aí, chega aí Tô lá com as perolas já que ele saiu Gente, continua na história do parque O Thiago, ele tava gritando tanto Fazendo tanto escândalo Que até o cara falou pra gente Você desmaiou Eu nunca ri tanto na minha vida Tanto que eu vou tentar E de novo nesse parque eu vou gravar pra vocês Tentar gravar o Thiago Porque assim, gente Brinquedo de criança O maior escândalo da vida Que o Thiago fez Você é linda demais Obrigada Gente, mas é isso Coloquem o Thiago pra tentar me ensinar a jogar Cara, eu tava falando com ele Pra gente fazer esse tal de IRL, né Aí ele pegou e falou Que na igreja Vocês não iam gostar Gente, é sério isso? Que vocês não iam gostar de IRL na igreja? Mas eu acho, Vida Que a gente podia fazer um Isso do nosso Sei lá Dos nossos Ah, viu o mole Era pra pôr 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 Antes de chegar Olha aí, ó A gente ia amar Eu gostaria Ai Olha aí, ó A gente ia amar Mas a gente pode começar A fazer uns conteúdos Vida Pra galera A galera do chat É muito legal Tô vendo algumas perguntinhas aqui Olha, você mesmo Já tá vendo até perguntinhas Vamos mudar a câmbico Tropa Tem que finalizar o jogo aqui, viado Falta cinco minutos Finaliza aí Ó, tô aqui no canto, viu? Um seúma Tô no cantinho, viado Jogando Aparece, amor Não, já tá aparecendo Já A minha notificação de tela Hoje eu não fiz nenhuma missão, viado Que fofa, risadinha Obrigada Caraca, olha onde a gente tá no mapa Aparece, ó E aí, biquinho Pô, aproveita que você não tá fazendo nada, Jean Aí vai farmar pra mim, já Que casal linda Tirando a pecado Gente, tadinho Não fala assim dele Falou o que de mim? Nada Tá tudo certo Ué, tô me xingando nesse chat, abatinho Se você tá deixando Tá me ouvindo aí? É nóis, galera Vai vazar? Tá vazando Tá vazando Tá vazando, vida Não tá não, mano Não, leite da sua boca Brinks Tesouro Desculpa Não achei muito legal Você tem que pensar antes de falar, Chapei Vai acabar Toma esse colache, ó Chapei Vamos terminar em live Você quer terminar em live? Você contou? Não, não contou Não, é um colache real mesmo Chapei e ferrado Eu não sei É porque Eu falo aqui Falou aqui no... Não, mas... Você não mandou mensagem pra tu de biquinho Se mexe pelo menos aí, ó Nossa, viado Essa mulher que tá me dando esculacho Me vai, viado Minha folgada Não, achei legal essa brincadeira Ajuda eu, Jean Não, não rela em mim, não Não rela em mim, não Chapei, Chapei É assim Tá com esse gato aí, já Já tá com esse gato longe Porque agora eu tô brabo Tá com ele na água Tá com ele na água Não, gente Eu não vou na BGS, não Por que você não vai na BGS? Explica para o chat Porque eu tenho faculdade Não, porque você não foi convidada É diferente Você não me convidou, não, Tiago? Pra BGS? Direto, Tiago Na segunda semana que a gente saiu, Tiago Você tá malando Pra BGS? Aham Que loucura é essa? Que loucura é essa? Não, não rela em mim, não Não rela em mim Na segunda semana? Eu tenho até foto do dia, gato Que eu convidou Me convidou Lascou, lascou Agora pronto Como dizia, Tiago A mulher é a peste na vida do homem Mas quero saber provas Segunda semana para a BGS Vai ficar fojando Na primeira semana Não vou comentar E por que você não vai? Só uma dúvida Porque eu tenho faculdade Então tem que faltar uns dias na faculdade E eu acho que eu vou ter prova Ela falou primeiro, batindo isso Eu acho que eu vou ter que ter prova também Na faculdade Não é porque eu não te convidei Não é porque eu não te convidei Cara, eu acho que eu vou mostrar algumas coisinhas Já deu tempo na live Não, não tem tempo na live Nem configurei o negócio aqui para ir embora Ó, não é para almoçar Senão o bagulho vai ficar ruim Certo? Oxi Eu voltei aqui só porque eu sou humilde, né? Ah, sim, vocês estão me ouvindo, né, galera do jogo? Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo, né? Estamos ouvindo, Tiquinho A gente tem que comer Ele me deu essa outra flor Ele me deu essa outra flor Essa mulher está pensando aqui na minha mãe E outra, gente No dia que nós fomos para Goiânia Segunda semana que ele me viu na vida dele Ele já me deu um presentinho, o Berlock Peraí, eu vou pegar uns negócios Então, eu tenho umas cartas bem boas para mostrar Peraí Quer mostrar o presentinho que eu te dei? Quer mostrar o presentinho? Não escrevo Para, galera Eu deixei ele bem montadinho, bonitinho, né? Que fofinho, parabéns Gente, ele não admite Eu só não vou mostrar porque eu sou humilde Só que ele, comigo, ele é outra pessoa Entendi Não, vida, mas eu não preciso eu ficar com bem ganha disso, não, mãe Precisa não É bonitinho Ah, então, gente É ridículo, é Ah, vida, eu não tenho Eu só tenho na câmera aquele dia Acho que foi muito incrível Gente, eu amo essa nossa foto É a minha favorita Olha, que beleza, né? Minha foto favorita Ai É nóis, Felipe Gouche Valeu pelos seis meses Viado, eu tenho que comer, viado Já deu a live Não, vamos finalizar Não, eu tô gostando de conversar com a galera Ué, mas como é que eu vou comer? Vai lá comer Tô sentindo um tom de ovo de esplanar hoje Viu, Bequim Salve, Biquinho, me live Muito bonitinho Olha, gente Vida, você tá com o seu celular aí? Vida Pra quem? Olha, gente Acabando, Thiago Vai, Lilice Agora eu vou fechar Viado, essa mulher tá muito folgada Chapou Chapou, chapou Galera, a live acabou, né? Já deu o tempo aqui dos Tchau, gente Dos merchan Tamo junto, é nóis Depois estaremos aí de volta Beleza, galera? Beleza, viado Tchau, viu, Batim? Tchau, gente Beijinho Para, Thiago Ah, não tá gravando, né? Agora pode Bater nela aqui, tá? Vem, Thiago Tchau, tchau